E aí Tem um viagrado aqui na cidade É onde? Meu mãe colocou a música alta do Ghost É você, é você Estou escutando Tava passando pro meu filme favorito dela Tá ligado Oh mulher, abaixa esse som aí Cala a boca menino E aí Fala galera, beleza? Galera, nesse e no próximo vídeo, se eu não me engano A gente vai pulando em vários em vários servers Aqui a gente vai se encontrando com a galera Com os inscritos, com a galerinha ali e tal Vocês vão ver agora no começo do vídeo E tá na descrição os servers E vocês vão ver porque a gente não fica em um só Vocês vão entender daqui a pouco E outra coisa, é... Eu sou um cantor e tanto Reparem no começo desse vídeo, então bora pro vídeo, bom vídeo pra vocês Acho que o começo não vai ser tão bom não Você ainda vai botar os zumbis? Aham Aaaaah 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 Sou eu piada Aaaaah 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 Vamos lá encontrar o Ghost Seus arrombados FERPA Iaaaah Aaaaah 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 Tanta peia aí que tá no site Ahhhhh C conta peia em Curitiba Aaaaaah Curitiba Meeeeee Oligão ta não pode Tão Te detrimental 但是 Tam Tão Tomei um dano para zumbi, cara. Tem aquela em cima da montanha de carro. Tomei mais um dano para zumbi. Tomei uma brincadeira. Morto! Nossa, que leque! Tem gente aqui na fazenda. Onde? A fazenda ali atrás. Uns três ali. Um foi! Dois, três! Puta f***! É tiro de 12, Rafa! É tiro de 12, Rafa! Puta, matei o Crisa! Ah, ligou aqui! Vamos ver. Como é que escreve o campão? É aqui. Campão... Comprei! Comprei! Eu sou rica! Comprei! Você é louco, velho! Que ousadia, hein! Como é que serve o campão de bold? Campão de bold! Acho que você tem remédio primeiro. Aqui na frente! Tem dois mentes! Tem na frente! Tem na frente! Tem ali! Cadê? Tô vendo! Tô vendo! Mata aí, Pekka! Eu tô com o seu em flash! Matou? Nossa, eu tô do lado de cara daqui, ó! Caralho! Que isso! Que isso! Isso é elétrica! O cara não! O cara chegou e me matou muito rápido! Matou muito rápido! Ah, velho! O cara tá falando comigo aqui! O que? Ah, estão aqui! Tem duas equipes equipando! O nosso loot! Espera aí, Cali! Espera aí! Eu fiz deck muito, Indique. Você entende. Ele não é tão rápido! Você vê! Você me entra e meu amigo muito rápido, velho! Mas, moleque, você é 움. Você é admin, você tem privilégios, voce, pepe, nós não, então você não pode nos matar Ok, cara Tá entre eu e você? Absoluto Eu tava aqui agora, eu matei dois caras Tá com o loot na mão Não tem como matar, eu tô sem item Esse Jarelle tá aqui na minha frente Tá aqui meu loot Pegue uma arma Tô me equipando aqui Tá, tô com 10 balas, cadê ele? Não sei Cadê? 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 Matei, matei Boa No meio da rua Matei mais um aqui, ó É você? Tem outro, tem outro Aonde? Desconectou, eu tô aqui na árvore, esse Rex Tô atrás dele aqui Pia, vai ali no meio da rua Tá, meu ovo tá ali Tá, já vou ali Tem uma Alice aqui, Pia Tá, demorou Vai lá no meio da rua pegar o loot Porque eu tô aqui guardando a árvore Que cara deslogou Ah, fui pro bunker Ah, um bunker, Pia Puta que larga Um bunker Um bunker Um bunker Um bunker Peguei então Eu tô sem nada de loot Perdi tudo no meu loot Não, o loot tá aqui, ó Tem luz pro cacau matei aqui no chão Que cara dá pro speedhack Que cara dá pro speedhack Tô da hora Vambora Pra onde? É pra vazão Porra Porra Não vou bater Porque ele sempre trava Por trás ou pela frente? Eu vou por trás ou pela frente Desci Desci Olha o cara lá Olha o cara lá Lá no muro Lá no do lado Hã? Equipadão Equipadão Aonde, Pia? Lá do outro lado Lá lá na entrada Vou dar uma volta nele Vai, vou distrair Eu já vou morrer com a certeza Onde é que ele tava? Lá na entrada De trás Já falei pra gente Ele tá aqui Quer ver? Aqui dentro Vou bater nele com o machado, Pia Acertei, Pia Vai morrer pro sangramento, Pia Eu tô sem Matei, matei, matei Matei, matei, matei Matei Eu matei Era ele? Aham Dei duas porradas nele, Pia O conceito de estratégia É Ele deve ter ficado puto Esses caras são tudo hack, velho Esses caras são tudo hack, velho O cara botou no machado ali Nem viu o que ele tinha matado Nossa, é com a arma silenciada Ele virou pra mim, eu matei Mas era o de Timber, Pia? Era o Timber Tá aqui comigo Demorou Demorou Olha meus itens Agora sim Agora sim Joga de Timber ou quer Apple? Você que sabe, Pia? Pra mim tanto faz Joga de Timber, Pia Eu não gosto de jogar de Apple Não gosta? Não Ah é Pega aí Pegue Teto Aí Capiroto Oh, agora vem vantagem Tem remédio? Eu sou muito teto Pegue Teto Pegue Teto Pegue Teto Pegue Teto Pegue Teto Mas eu sou muito vesgo Acertei Matei Maljão Ops Maljão Foi maljão Foi maljão Desculpa Caralho Pia, que susto que eu tomei Pia Não bate não Não bate não Não bate não Guilhermal Entra aí Guilherme Entra aí Guilherme Entra logo porra Oi Guilherme Da hora eu serve os argentinos lá E aí Guilherme E aí Guilherme Belezura Guilherme Bora, bora Eu tô subindo montanha Já viu Ah, está bugues olhando Sim, fez crise Opa Opa, tia de Deus que perto hein Eu vou matar Tuto Meta Tuto A gente conseguiu entrar Ah, não conseguiu não Isso mesmo, parceira Ah, no line Mas eu consegui um PVP bom Travado o carro aqui em cima Lá na delegacia Você viu lá atrás da delegacia? 3, 2, 1 Sertei um tiro Ui, errei Pia Vai talvez Sertei um tiro Matei Pô, não vale Não vale Uma de cada Uma de cada Uma de cada não vale Errou ou morreu hein Red, Blue, Steam Group Ah, que da hora Não me assusta esses não Tá ligado Porra Chegou o carro aqui pra dar uma equipe Matei Eita porra Um milho e duas vezes Eita ferro Quanto ir O que eu queria O carro aqui Tá bugado O carro não morre O carro não morre O carro não morre mano O carro não morre mano O carro não morre mano Tá bugado Ah não, eu já tô matando zumbi Tem um cara equipado aqui dentro Dois caras equipados aqui Dois caras equipados aqui Até onde? Na base militar Três Matamores Acertei Acertei Não, só tem Multifield Os caras pegaram o carro e vazaram Tô tirando os caras aqui Os caras estão morrendo pra zumbi Ah tomei Eles são muito ruins Ele me matou Ele me matou Dei uns 4 ou 5 tiros neles Daí que eles começaram a me achar Olha o carro azul deles Eles aí Estão aqui Vocês aqui Tá vendo ali? Estão aqui 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 na pinceria Desce Desce Matei Matei Um Mata E Scrape Um Morrendo Morri Morrer Morreu Morrer Matamos e morrer Tem um equipado ainda Mais um morreu deles Estou de volta Já que estou trançado de novo Será que vou tentar fechar um carro aqui Ou tentar matar Vou matar mesmo. Vou matar. Estou indo para você. Acertei dois tiros dele. Onde ele está? Estou correndo para você. Matei, matei, matei. Cuidado com a explosão. Opa! Mataram o Xande. Vem para mim. Tem muito loot. Preciso de uma mochila. Tem mochila. Tem tudo aqui no chão. Morri. Está ali do lado da casa cinza. Cuidado. Não se perde de volta. Na casa cinza do outro lado da rua. Onde você está? É a última casa da rua. Na frente não dá para gravar. O cara já pegou matamores. Estou vendo que está tirando um carro lá dentro. Tem um equipador ali no navio. Quanta armadilha aqui. Está saindo do navio na verdade. Estou sem bala. Tem um de carro vindo aqui. Tomei de matamores. Tomei também. Morri. Onde está? Onde está? Estava atrás de mim. Está tudo ali. O que é isso? Playzor Red. Oi? Playzor Red. Loco. Não consigo te ouvir. O som do carro está muito alto. Não consigo te ouvir. Tomei. 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 Fiquei pegando o carro. Cadê eles? Estão aí? Tomei um aqui. Tomei um de Zubeknoh. Está equipado aqui. De Crosswalk. Os caras que não estava procurando estão lá na ilha. Será que é? Estão lá na ilha. E tem gente de carro aqui na borda. Qual ilha? Vem. Está na ilha do bunker. Eles estão na Ilha do Bunker Cheio de carro aqui na praia, esse carro verde Carro verde e rosa Você está afim de atravessar para lá? Estou de crossbow Eu vou atravessar pela ponte ali Estou sem arma Pela ponte não Pela água pela ponte Obrigado A gangue você foi Ops E quantas flashts? Tenho 3 Um Tchau Tô aqui, tô aqui, tô aqui! Já matou o CDPA Deixa eu tirar essa camiseta, estamos na entrada Estão vendo que está vendo os quatro? Não, só dois Eu tirei e não acertou Estão vendo todos Estão aonde? Na entrada Estou indo para a frente Vai lá Para de falar Estou subindo a montanha Estou fazendo Você não está afim de matar eles na água? Não, quero pegar o loot Estão quatro lá perto Estou subindo, estou subindo atrás Estão tudo parado Tchau, mata-mores está parado Estão atirando Estão atirando Estão atirando Está na pedra e os outros estão descendo pela água Está vendo? Estou puxando para a frente Estão atirando 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 Será que eles morreram? Desconectou. Estou aqui na água. Tem dois aqui na água. Onde tem a mítia? Perdi tudo o loot. Não deu tempo de pegar a mata-mores. Ele falou que não deu tempo de pegar a mata-mores. Resetou bem na hora. Ele pegou a Zubik-9. Não, está com ele. Com o João. Ah, com o João? Aham. Pega a Mapple aqui. Eu tinha uma Mapple. Galera, fechamos o vídeo por aqui. Até a parte do bunker é o server do Lime. Depois eu não lembro qual server que era. Mas até a parte do bunker ali, o Pedro foi banido depois daquela parte do bunker. Ele foi banido por ir Petro, mas por isso que a gente não jogou ontem. Quem estava querendo jogar ontem com a gente, eu não vou entrar no Lime porque o Pedro estava banido ainda. Ele estava tentando resolver. Então o Pedro vai ter que entrar no teste deles para conversar com o Lime. Com o principal, o Uncle Lime. Para poder falar com ele e tudo mais. Para poder ser desbanido. Porque baniu o IR com o IP do Pedro. Já tinha acontecido isso uma vez. Aconteceu de novo. Porque algum ADM que é novato, que não sabe mexer, que ainda está prendendo, baniu o Pedro porque achou que o Pedro estava spawnando no luxo. Porque não conhecia o Pedro. Então agora ele já sabe. Um dos ADMs grandes veio falar comigo e tal. Falou para mim que são ADMs que estão em treinamento e tudo mais. E acabam fazendo isso. Então está tranquilo. O Pedro vai entrar no teste para falar com o cara lá. E tentar ser desbanido. E depois disso, vocês viram o que aconteceu. A gente matou os caras ali, tudo equipado. Conseguimos pegar uns loots bons. E eles deram um rollback. Ou seja, a gente perdeu tudo. E ficaram falando que a gente era hack. Então a gente encerrou aí. E outra coisa que eu quero falar para vocês. Nos próximos vídeos eu vou tentar fechar em 15 minutos os vídeos no máximo. Beleza? Talvez contando com a fala do final. Porque às vezes no final tem que dar uma informação para vocês. Eu quero falar alguma coisa para vocês. E acabo extrapolando o tempo. Então eu quero fechar o vídeo de jogo em 15 minutos. Beleza? Porque eu acho que está ficando muito longo os vídeos e tal. E... Não sei. Eu achei que melhor em 15 minutos. Eu acho um tempo bom. Porque 20 minutos fica muito longo. 10 minutos fica muito curto. E 15 minutos fica fechando no meio. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã a gente vai tentar entrar no Lime. Hoje ele demorou para abrir. Não sei porque. Mas amanhã a gente vai tentar conversar com ele certinho lá. Beleza? Então se gostou do vídeo com vocês. Se inscreve no canal. O favor do vídeo. Compartilha. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fui.